Música Tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha Então passa aqui pra minha, passa aqui gatinha Tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha Passa aqui pra minha, passa ela pra minha Sai do chão com a LG, mulher tornejo Música Tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha Te pego pelo braço, vem pra cá menina Abala nossa boca, passa aqui ela pra minha De morango eu tô beijando, de hotelã eu sou seu fã Uva tangerina ou de canela É de mento, experimenta, pode ser até de pimenta Beija logo a minha boca, acaba essa novela Tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha Então passa aqui pra minha, passa aqui gatinha Tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha Beija a minha boca, passa aqui ela pra minha Tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha Passa aqui pra minha, passa aqui pra minha Tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha Beija a minha boca, passa aqui ela pra minha Meu amigo MC Marcelo Gaúcho Aqui tá cheio de gatinha com bala na boquinha É isso aí, LG Aqui no sul do Brasil também tá cheio de gatinha E é claro, com bala na boquinha Se liga só Tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha Então passa aqui pra minha, passa aqui gatinha Tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha Passa aqui pra minha, passa aqui pra minha Cheguei na balada, te vejo dançando Rebola, rebola e o clima vai esquentando Te pego pelo braço, vem pra cá menina A bala na sua boca, passa aqui ela pra minha De morango eu tô beijando, de hortelã eu sou seu fã Uva tangerina ou de canela É de menta, experimenta, pode ser até de pimenta Beija logo a minha boca, cabeça novela Tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha Então passa aqui pra minha, passa aqui gatinha Tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha Passa aqui gatinha, passa aqui ela pra minha Tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha Então passa aqui pra minha, passa aqui gatinha Tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha Beija minha boca, passa aqui ela pra minha Tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha Então passa aqui pra minha, passa aqui gatinha Tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha Passa aqui gatinha, passa aqui ela pra minha Tá com bala na boquinha, no dia, no dia, minha Passa aqui pra minha, passa aqui gatinha Tá com bala na boquinha, no dia, no dia, minha Passa aqui pra minha Oh, gatinha, passa aqui essa balinha